Ola! Ola! Foi dois? Matei um aqui. Foi três. De novo. Foi de novo. Ai, tá mirando NPC, que bosta. Foi de novo. Não, não deu pra ir. Foi de novo. Foi de novo. Foi de novo. Não, não, não. Oi de novo. De novo. De novo. Não, não deixou de novo. Se inscreva no nosso canal e seu like. Se inscreva no nosso canal. Gente, o Leandro está em LARES. Obrigado.